Gente, então, entramos efetivamente na aprendizagem autodirigida ou aprendizagem ativa, né? E o que que é? Vamos começar com o que não é. A aprendizagem autodirigida não é necessariamente você aprender sozinho. A gente pode aprender sozinho, tá? A gente escolher quais são os livros que a gente quer, assistir vídeos, a gente mesmo identificar o que a gente quer estudar. Pode ser, mas não necessariamente autodirigido, que significa ser só sozinho. Porque a gente também pode e deve aprender, por exemplo, em comunidades, aqui em escolas como a Coru, por exemplo, porque ninguém obrigou vocês a estarem aqui. Vocês estão com o que vocês querem. Então, essa é uma escolha de vocês. Então, isso faz parte de uma aprendizagem autodirigida. Porque vocês entenderam que era importante para a carreira de vocês, então, se vocês vieram para cá. E vocês não estão aprendendo sozinhos, vocês estão dentro de uma comunidade, dentro de uma rede, dentro de grupos, né? Dentro de outros cursos. Então, é você ter a autonomia de escolher o que que você vai estudar e o que que faz sentido para vocês. Então, significa o processo de aprendizagem que as pessoas se responsabilizam pelo próprio aprendizado e tem autonomia no processo para definir o que, como, com quem e quando aprender, né? Então, isso que é o mais importante. É a escola que vocês querem aprender, o professor que você quer aprender. Então, hoje em dia, na internet, a gente tem vários cursos, né? Hoje tem que estar tão proliferado. E aí, o que que faz você escolher uma pessoa e não outra? Por exemplo, aqui tem o curso de marketing digital, né? As pessoas que vão trabalhar com isso. O que que faz uma pessoa comprar um curso de um expert e não de outro expert? A identificação. As pessoas hoje, elas têm essa possibilidade de escolher o que que elas querem. Então, a aprendizagem autodirigida, gente, é isso. É ter o controle do próprio processo de aprendizagem, sem necessariamente ter que passar pela estrutura do ensino tradicional com o intermédio de outras pessoas. Ou seja, não necessariamente ter que ir para a faculdade ou ter que passar pelo processo ali, já que a gente entende tradicional. A nossa sociedade, de alguma forma, ela incentiva ainda esse ensino tradicional. O fato de quem tem curso superior tem célula especial, né? Quando está na cadeia. Ou a pessoa que não tem curso superior, às vezes, precisa... Eu trabalhava numa empresa, eu acho que até que não, na época, trabalhava, tinha isso. Ah, não podia ser analista se não tivesse curso superior. Mas tinha pessoas que tinham, tinham pessoas que tinham mais experiência do que quem tinha o curso superior, mas aí essa pessoa não podia ocupar aquele cargo, enfim. Então, a nossa sociedade ainda tem, infelizmente, esse viés muito forte voltado para o ensino tradicional, mas eu acredito que é a gente que muda isso, né? Então, eu acho que aí tem escolas como a Escola Coru, por exemplo, são escolas que podem mudar aí o cenário do ensino no país, enfim, mudar essa cultura. E eu acho que não à toa, né? Que a escola está surgindo aí já grande, né? Crescendo bastante. Então, quais são as características do pensamento escolarizado? Gente, são pensamentos mais mecânicos, então é automatizado. É exatamente isso que vocês falaram. A gente não aprende... Alguém falou... O primeiro falou sobre o senso crítico, então a gente acaba não tendo muito senso crítico, acaba sendo algo mais direcionado e automático, né? A gente tem um pensamento linear que refuta a complexidade, então é aquilo que querem que a gente pense, então é isso e pronto. Então, por isso que eu até falei um pouco desse livro Anticarreira, que ele traz esse pensamento também, que a gente às vezes tem a ideia de que a carreira, ela é única, um caminho sem volta, né? Que não tem curvas ou que ela não tem bifurcação, que é um pensamento mais linear, porque isso vem do pensamento escolarizado, da gente entender que... Ah, eu fiz psicologia, eu só posso trabalhar como psicóloga, né? Eu fiz direito e eu não posso, depois daqui a um tempo, resolver trabalhar com massagem. Não existe isso, né, gente? Então, só que o pensamento escolarizado faz com que a gente refute aí um pouco da complexidade. Traz pra gente um pensamento muito viciado em respostas e pouco com perguntas, né? Que é investigação. Então, que é nada mais do trabalho do coach, né? A investigação das perguntas é feita por aí. Mas a gente vem muito disso, da gente querer receber as respostas prontas. As pessoas, muitas vezes, não vão atrás das respostas, elas não buscam conhecimento, elas não buscam, por conta própria também, descobrir aí as respostas para as perguntas da vida, seja o que for, né? Então, muitas vezes vão pra religião ou vão realmente pra escola pra poder buscar. Então, é um pensamento viciado nesse sentido, né? É um pensamento que entende que você precisa prever os fenômenos e não dar espaço para que os mesmos possam emergir. O que significa isso, gente? É exatamente o que a gente estava falando aqui dos tiktokers, né? Da vida, dos influenciadores. Então, não dá espaço para a criatividade surgir ou para a inovação surgir. Por exemplo, quando a profissão blogueiro, né? Surgiu, ela era extremamente criticada, justamente por conta desse pensamento escolarizado. Hoje é influencer, né? Antes era blogueiro por conta de blog e tudo mais, mas no advento da internet, são profissões novas que foram surgindo e, às vezes, a gente não se prepara pra isso, né? E aí, hoje em dia, são pessoas que ganham milhões de reais fazendo o que eu entendo também que não é fácil, né? Que as pessoas acham, é muito fácil, porque é mostrando a própria vida, de onde estiver e tal. Não é fácil, né? Definitivamente. E tem esse pensamento hétero dirigido, que talvez seja a principal característica, que é o que a gente já falou, que é as pessoas... Você só falta ganhar os milhões, né? Você vai ganhar, Rodrigo. Nós vamos fazer de tudo aqui pra você ganhar. Os milhões. Mas nós também vamos, tá, gente? Então, aqui também vai ganhar. E aí, esse pensamento hétero dirigido é a principal característica, realmente, do pensamento polarizado. Nenhum ser humano teria sobrevivido se a gente não tivesse a capacidade biológica de aprender de maneira autodirigida. Então, gente, isso aqui é uma habilidade que é nata. A gente nasceu com isso. Nosso cérebro ainda é um cérebro primitivo. Não, a pausa não foi proporcional, tá? Era só o... Tentando passar o slide aqui. A gente tem ainda um cérebro muito primitivo, muito focado em sobrevivência, tá? Mas a gente ainda tem algumas habilidades que não necessariamente a gente consegue explorar porque a gente tem noção disso. Então, os nossos ancestrais, eles eram caçadores, coletores, e a aprendizagem deles, gente, acontecia de uma forma completamente informal e autodirigida. E aí, essa obrigação compulsória, né, por ensino de instituição, veio mais ou menos aí de uns 300 anos. Então, é algo recente que tem muito a ver com política, né? A própria religião tem muito a ver com política. Então, isso tudo veio aí, é muito pouco tempo, da organização da sociedade, né? Então, que da sociedade hoje, como a gente vê, é uma sociedade mais capitalista e tudo mais. Ok? Professor... Pode passar. Oi? Só pra compartilhar, a educação, quando ela foi criada, há 300 anos atrás, ela tinha a proposta só de multiplicar o conhecimento. Então, por exemplo, eu sei fazer uma louça, eu vou te ensinar, você dá a sua sugestão, a gente queria outras louças, e eu tenho mais pessoas para fazer louças, né? Nesse exemplo. E aí, o ser humano, daquela forma engessada de sempre, a gente acaba transformando tudo em processos para limitar outras pessoas que criem novos estilos de louças, louças de mais qualidade, ou consigam aplicar novas técnicas. E isso a gente vai ter que enfrentar a vida toda, porque sempre a gente vai encontrar na nossa carreira, ou até na vida pessoal mesmo, dentro da nossa família, pessoas que vão nos limitar, vão nos barar, no sentido de frear o processo de criatividade, para que o protagonismo não aconteça. E aí, lembra que eu falei, a gente não tem controle sobre o que acontece no externo, mas a gente tem controle sobre como a gente quer reagir àquilo, né? E aí, eu estava falando isso com duas amigas ontem, a gente foi jantar. Não existe nada mais limitante na vida do ser humano, gente, do que a família. Por mais que seja a família que mais incentiva, que mais protege, porque a família, ela é em excesso, com a falta, com o equilíbrio, de qualquer forma, entendeu? Porque é o nosso primeiro sistema, a gente espera muito da família, a gente tem muita questão do laço emocional, e isso tem um impacto muito grande na gente. Então, a forma que a gente encara tudo isso, é que vai fazer a diferença. A gente não, infelizmente, a gente não tem controle disso. Infelizmente ou infelizmente, porque também se a gente tivesse controle do externo, iriam querer controlar a gente, né? Então, é melhor que a gente consiga controlar só a gente mesmo, que já está de bom tamanho, e isso já dá um trabalho danado, né? Mas, enfim. E aí, gente, como é que a cultura de aprendizagem dentro da maior parte das empresas reforça essa questão do pensamento escolarizado de uma forma, historicamente, dizendo? Muitas empresas, gente, têm a cultura, principalmente no mundo de hoje, de tempo muito acelerado, né? Então, é muito focado em resultado, muito focado em entrega, tem muita pressão. Até o caso do Rodrigo, né? Que é influenciador. Não é nem o caso das empresas pressionarem, mas o mundo hoje faz com que a gente seja acelerado o tempo todo, que a gente tem que estar... Tem uma pressão muito forte. Tudo é para ontem, né? O ambiente da empresa é muito competitivo, o ambiente da internet é muito competitivo, a gente vive nesse mundo muito forte. Então, a gente, muitas vezes, não tem tempo para conversar, a gente não tem tempo para realmente aprender, né? Então, é uma cultura que a gente hoje vive, que não necessariamente tem muito espaço para o autodesenvolvimento, né? Para esse autodesenvolvimento autodirigido e informal. Então, nas duas empresas últimas, como eu falei, que eu trabalhei, na Ambev e na Byvols, eram empresas que me sugavam muito, não só a mim, como vários outros profissionais. E era uma coisa que me incomodava muito, porque eu demorei muito a fazer a minha pós-graduação, que era uma coisa que eu queria bastante, por conta do tema, era algo que eu gostava de estudar, que foi a psicologia positiva, porque eu não tinha tempo, eu não tinha cabeça, eu não tinha energia, né? E eu via muitas pessoas fazendo isso. Como eu trabalhava com treinamento e desenvolvimento também, gestão de pessoas, eu desenvolvia programas de desenvolvimento para líderes, por exemplo, que se eu não fizesse um trabalho dentro do horário de trabalho com as pessoas e confiscasse o celular dessas pessoas, eles não se conseguiam se dedicar para poder estudar. Então, falar de aprendizagem autodirigida dentro dessa realidade é muito complicado, porque são pessoas que estão sendo acessadas o tempo todo. Isso pode acontecer com vocês o tempo todo também. Então, a gente tem muita distração de rede social, de demanda familiar, né? De amigos. Então, hoje em dia, o celular é o nosso maior inimigo nesse sentido, o nosso maior ladrão do tempo. Tempo, energia, mente, né? Tudo acaba sendo, a gente acaba sendo bem sugado nesse sentido. Então, o nosso cérebro, ele não aprende sob pressão, né? Quando a gente está sob pressão, o cérebro, ele ativa duas características principais, né? De sobrevivência, que é fuga e fingir de morto. São duas características de sobrevivência, que é o contrário do estado bom de aprendizagem. Então, para a gente aprender, de fato, a gente precisa estar em um nível de tranquilidade, de relaxamento, né? Então, por exemplo, vocês estão estudando aqui hoje à noite. Acredito eu que muitos de vocês trabalharam o dia todo. Alguns de vocês podem ser que tenham deixado a família. Não sei se tem gente que é casada, que tem filho, né? Marido, esposa, namorado, namorada. Enfim, o que for, você precisa abrir mão de uma parte da sua vida para você conseguir encaixar o estudo, né? Então, o fato de vocês estarem aqui, por exemplo, nessa formação, na escola, vocês já estão à frente de muitas outras pessoas que se deixaram levar aí pelo cansaço, pela pressão, pela correria, né? Então, isso é uma das coisas que no mercado de trabalho, vocês irem para o mercado de trabalho, uma das coisas que vocês têm que ter em mente. Vocês vão precisar achar um espaço para o aprendizado de vocês. Então, eu acho muito legal, por exemplo, o Rodrigo, que é influencer, que ele já tem lá o trabalho dele, provavelmente ele já tinha a sobrevivência dele, mas ele não se conteve com o que ele já tinha e ele decidiu melhorar, buscar uma nova formação, para ele expandir o trabalho que ele já faz, para ele potencializar o que ele já faz de bom, né? O que ele já tem de experiência e talento. E falando isso aqui agora, eu lembrei de uma outra característica do pensamento escolarizado que nos prejudica muito e que a gente não falou aqui, acho que alguém até falou no chat e eu deixei passar. O pensamento escolarizado, gente, ele faz a gente olhar muito mais para os nossos erros, para os nossos defeitos, do que para aquilo que a gente já tem de bom e de positivo. Então, quando você está na escola e você não vai bem em matemática, você não vai bem em física, qual é a matéria que você precisa repetir? Qual é a matéria que você fica em recuperação? Qual é a matéria que seu pai te xinga, que fala que agora você vai ter que estudar e vai ter que aprender isso? É a matéria que a gente não gosta, é a matéria que a gente não vai bem, né? Se você erra no caderninho quando você é pequeno, a professora circula de vermelho o quê? O erro. Então, a gente é muito mais acostumado, o pensamento escolarizado, ele faz a gente também olhar muito mais para o erro do que para aquilo que a gente já tem de bom, as nossas habilidades, os nossos pontos fortes, né? Então, potencializar aquilo que a gente realmente já tem de bom, né? Bom, as empresas, gente, também colaboram para essa cultura de encaixotamento quando ela cria um ambiente em que a gente aprender aquilo que não foi dito pela empresa, talvez não seja importante para o resultado ideal ou para o contexto que a gente trabalha. Eu, quando eu estava na empresa também, eu estava num processo forte de autoconhecimento, eu estava muito ligada com a espiritualidade e tudo mais, eu tinha muito medo de falar sobre tudo que eu estava vivenciando, sobre o processo que eu estava passando internamente, que eu tinha medo do julgamento das pessoas, as pessoas me acharem meio doida. E, de fato, com as poucas pessoas que eu compartilhava, a minha chefe, na época, ela achava que eu fazia macumba, ela achava que eu fazia algum ritual, sei lá, das contas, e eu falava que não tem nada a ver. E o tanto que isso melhorou, me melhorou enquanto profissional, porque eu fiz algumas formações terapia holística, e aí ela não entendia aquilo. E eu realmente era como se eu fosse um bicho fora do ambiente. Então, eu tentava me fazer caber dentro de um ambiente que não estava necessariamente aceitando quem eu era ou eu não podia realmente ser quem eu era. E aí eu falava muito disso, porque a empresa estava num momento de falar muito sobre diversidade, e aí eu era uma das pessoas que falava, gente, diversidade não é só a gente falar sobre feminismo ou sobre racismo, sobre cor, sobre sexismo, não é só isso, é diversidade de pensamento, de fato. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti